A Cris Lab surgiu de uma empresa com a qual eu fui convidada para ser representante no Piauí e Ceará. Se chama D-Med, que tinha uma linha de coagulação que era a Stago, que é uma linha que faz somente todos os fatores de coagulação. Daí eu voltei, morava em São Paulo, esse convite foi feito em São Paulo e retornei para o Piauí. E ao retornar ao Piauí eu vi o quanto o meu mercado necessitava de uma empresa realmente que atendesse a demanda, mas que tivesse de imediato todos os produtos que realmente estavam sendo exigidos. Porque eu percebi dentro do meu cliente essa necessidade, realmente atender essa necessidade no todo, não só na linha de coagulação, mas também como na bioquímica, hematologia, imunologia, e sim em todos os setores que abrangem a linha de diagnóstico de um paciente. Foi muito difícil, porque entrar na linha de diagnóstico, a quantidade de produtos é muito variada. Então eu tive essa dificuldade de saber o que era uma ponteira, uma pipeta, os equipamentos, as metodologias, mas eu fui em busca de qualificação. E graças a Deus, a grandes clientes nossos hoje, que me ajudaram bastante também. Dizeram assim, baixinha, vem aqui que eu te ensino o que é um laboratório. É muito gratificante você olhar para trás e dizer assim, eu comecei como uma representante e hoje estamos a maior distribuidora do Estado, do Piauí. E hoje respeitada, tem credibilidade. O cliente realmente diz assim, eu gosto de comprar naqueles lá, porque ele sabe do compromisso e comprometimento que a empresa tem com eles. Então isso é muito gratificante, por tudo que nós passamos. E hoje a gente tenta sempre buscar realmente satisfazer o nosso cliente, que é o isolador da empresa. A satisfação é a nossa, a dele. Então a gente está sempre em busca constante, que nós podemos também chegar ao topo máximo. Eu não sou muito assim, eu sempre acho que não está bom, mas eu quero ser em busca melhor. Então isso é muito bom. Legenda Adriana Zanotto